Vou mostrar para vocês a Casa Nissei, aqui no Paraguá. Celulares aqui, tem vários modelos, e a área do Samsung, tem os modelos aqui da Galaxy S10, S9, vamos lá, aqui é a parte do Xiaomi, Ornion, pronto, vamos lá, aqui é a parte do Ornion, os modelinhos aqui, Xiaomi, vários modelos aqui, acessórios, Blueway, tem uns cases aqui também, só para vocês aqui os cases, Sony, os equipamentinhos da Sony, vamos lá, vamos conhecer o resto da loja, a loja é bem grande, o escritor de câmeras, as câmeras aqui para testar as câmeras, aqui é a parte de eletrônicos, onde eu andei, onde o vendedor andou nesse patinete aqui da Xiaomi, as televisões, que tem de tudo aqui, vamos ver aqui, olha o preço da televisão, caraca, 235 dólares, essa televisão aqui, olha, tem uma grande aqui, também vamos ver aqui, o tamanho dessa, deixa eu ver o valor, essa é maior, 5 mil dólares, tem vários modelos, os eletrônicos, chegamos no setor que interessa, o setor dos drones, estamos aqui na casa Nissei, no Paraguai, com o Dunsley, ele vai mostrar um pouco aqui do Mavic Pro, para galera aí, que os droneiros aí, quem é apaixonado por drones, aqui é o lugar certo, aqui nós temos o Mavic 2 Pro, o que esse drone traz? ele já vem com sensores traseiros e laterais, aqui o Mavic 2, aqui o Mavic Pro já não tem, esse daqui a autonomia dele aumentou para 31 minutos, enquanto que o outro varia entre 25 a 27, esse daqui, o grande diferencial é a lente, a lente dele foi desenvolvida pela empresa Hasen Black, que é uma das melhores empresas hoje de câmera, referente aqui na linha de câmeras, então, outra coisa também, que chama muita atenção, é o estabilizador dela, ele tem um sistema de estabilização muito melhor do que a outra, que é o Mavic Pro normal, e base... esse é o combo, né? esse é o combo, está na faixa de 1.899 dólares, 1.890 dólares, outra coisa também que traz no controle, é que o controle anterior, ele já vinha com os botões direto nele, esse daqui não, dá para você tirar, então não tem mais aquele perigo de você deixar dentro de uma bolsa, e acabar estragando ou quebrando o botão. é legal, e tem vários outros aqui, para quem não está podendo comprar um Mavic Pro 2, tem vários modelos, vocês também tem o Phantom, né? isso, tem os modelos do Phantom, o Mavic Pro aqui, que eu vi aqui, uma caixa do Mavic Pro, isso, o Mavic Pro seria esse daqui, o Mavic Pro, o Mavic Pro está saindo na faixa de quanto? 999 dólares, 999 dólares, já é um drone com uma câmera 4K, 30 frames, tem um mais baratinho, o Phantom 3 ali, é, o Phantom 3 já é um drone para colecionador, já é um drone que está bem escasso no mercado, poucas pessoas tem, a gente só tem uma peça que é a última, é mais para quem está colecionando, alguma coisa assim, nesse sentido, e aí tem a linha dos drones mais baratos, que seria a UPSAM e CIMA, UPSAM e CIMA, são linhas mais econômicas de drones, e para quem está começando também, na área de drone, que vai ter a primeira experiência com drone, que não entende muito de drone, então geralmente o pessoal opta em levar um drone mais básico, para ter uma noção melhor de drone, para depois passar para um drone já profissional, lembrando que os drones profissionais, eles tem sensores, então eles ficam totalmente parados no ar, mesmo para quem está começando, é muito mais fácil você colocar um drone como o da DJI, do que um outro drone que não tem estabilizador. Legal! Entendeu? Então, aí quem tiver, pode vir aqui, chegar na loja, na casa do IC, tem todos os eletrodomésticos, televisão, brinquedo, patinete, e é isso aí galera, vou... setores de videogame aqui, de novo! não sei. Quanta, um game pad bom para o celular, um gamepad bom para o celular. Uma loja bem grande, tem bastante coisa. coisa que só os games é pra game o nosso monitor da game Perfuma, aqui tem vários perfumes também, as câmeras. As câmeras. As câmeras. As câmeras. Os GoPro. Ah não, os relógios da carne. As câmeras. As câmeras. As câmeras. As câmeras. Até a próxima. O Ramê Paz. A CIDADE NO BRASIL